Tio Chico, meu pai virou dono de posto, comprou uma Veracruz 3.8 V6, super econômica, faz 4 km por litro de gasolina na cidade, rapaz, eu acho o seguinte, tem uns cabra, e tá tudo certo, quem quiser tá tudo certo, se o cabra tem um carro mais econômico pra rodar na cidade, ou tem um carro ou uma moto mais econômica e quer comprar um carro desse pra curtir, e ele tem condição, tá tudo certo, não tem problema, é a mesma coisa que eu digo pros donos de posto da MT-03, eu não sou contra o cara comprar MT-03, mas o cara tem que saber que a moto não é pra uso diário, e o problema é que eu faço a conscientização das pessoas, porque na maioria, os caras que compram MT-03 são lascados, que não tem dinheiro, e que usam no dia a dia, e não aguenta pagar a moto com seguro, com combustível, e fica com a moto só um ano, é essa a conscientização, aí tem pessoas, porque eu vou na onda mesmo, eu tiro onda, eu vou fazendo a zoeira, tem gente que não entende, porque é burra mesmo, e acha que eu sou contra a moto, eu nunca disse que a moto quebra fácil, que é uma porcaria, que eu digo que é uma porcaria em relação ao consumo, mas a moto é boa, ela tem boa construção, é durável, ela é tudo de bom, tem potência, tá tudo certo, mas a maioria dos brasileiros, tipo a maioria, tô cravando, que compra essa desgraça, não tem dinheiro, dinheiro? Não tem dinheiro, então você quer comprar, tô falando você genérico, você quer comprar MT-03, pra se divertir, pra sair no rolê, final de semana, tem uma moto de menor cilindrada, pra poder rodar na cidade, e quer MT-03 pra se divertir, cara, vai fundo, tem dinheiro pra manter? Vai fundo, compra, é diversão garantida, baixo custo, para quem quer uma moto de baixa cilindrada, quem não quer pagar muito caro numa moto de 600, 1000 cilindradas, 750, pega uma MT-03, um R3, tá feliz, pronto, tá show de bola, tá tudo certo, mas pro trouxa, que é lascado, não tem dinheiro, pé rapado, compra a moto financiada, não tem dinheiro, e ainda fica lá chorando, aí fica dizendo, ah, porque o cavalo que anda, o cavalo que bebe, aguenta só 12 meses ficar com essa desgraça, porque não tem dinheiro pra manter, e ainda quer usar no dia a dia, quer usar no dia a dia, pra provar que ele pode, esse é o burro, esse que é o que é o que precisa botar o arreio, entendeu? Botar cela o arreio, porque é trouxa, mas a moto é boa, gente, eu não acho ruim, mesma coisa que eu digo aí, João, se seu pai, ele tem um carro, né, ou uma moto, pra uso diário, é a mesma relação, sabe, é a mesma comparação, se ele tem um carro, ou uma moto, pro uso diário, e ele comprou essa Veracruz, pra curtição dele, cara, tá tudo certo, ele tem dinheiro pra manter, comprou pra final de semana, pra viajar com a família, dane-se, bota na rodovia, dane-se mesmo, tudo certo, cara, tá tudo certo, é pra curtir, deixa o cabra gastar o dinheiro dele lá, queimando combustível, agora, se o cara comprou, hein, João, se seu pai comprou esse carro aí, só tem esse carro pro dia-a-dia, bota uma cela nele aí, e bota todo mundo da família pra montar nele aí, porque isso aí pediu, mas é isso, cara, a relação é essa, tá tudo certo, eu também não teria problema nenhum de comprar um carro pra poder curtir mesmo, seja um carro velho, um carro novo, mas eu tenho veículos pra eu poder me deslocar de forma barata, então, um veículo desse é um brinquedo, é uma curtição, pra quem pode manter, show de bola, é a mesma coisa MT-03, MT-03 não é uma moto racional, é uma moto pra brincar, é uma moto pra final de semana, é uma moto de performance, mas infelizmente o brasileiro, que não sabe fazer conta, que não tem condição, ele compra pra usar no dia-a-dia, e aí não aguenta, é só olhar no LX aí, quantas tem pra vender, com baixa quilometragem e com pouco tempo de uso, olha lá, faz o teste. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto